O que é isso? O que é isso? O nome de motel vagabundo, né? Ah, rapaz, já fui em vários caribe motel aí. É nome de motel vagabundo. Um abraço para você, que é dono de uma pequena empresa, dono de um pequeno motel chamado Caribe, um drive-in aí. Um abraço para todos os donos de motel aí que tem aí. É, ou não, né? Quem sabe. Bom, é isso aí. O nosso programa vai ficando por aqui. Mas antes, é claro, a gente não pode deixar de tocar. Eu vou te fazer duas observações. A primeira que é a seguinte. Tem tanto ritmo no Caribe que a gente não consegue nem falar. Tem a salsa, o merengue. E aí você fica pensando, salsa merengue, isso parece o nome de tempero, né? Coentro. Não parece ter uma dança chamada coentro? Ou a macaxeira? Você sabe dançar a macaxeira? Como seria o ritmo da macaxeira? Macaxeira seria esse, ah, tipo... Muito bacana. Olha, eu fico muito feliz por você, criança, você jovem, que está nos assistindo, formando o seu caráter, vendo esse programa. Muito bacana para você. E aproveitando esse nosso pôr, vamos cantar agora para o final aquela música homenageando Cuba, porque afinal de contas Cuba também é no Caribe. A gente não falou da Jamaica? Como você não falou da Jamaica? Ah, mas a gente faz um programa especial sobre a Jamaica depois. Eu acho que merece, hein? Especial sobre a Jamaica. É. Bom, e aí o negócio é o seguinte, tem aquela música que Cuba queria montar uma base militar para lançar mísseis nos Estados Unidos, não é? E o Brasil queria entrar na onda, então surgiu aquele samba que é o... Brasil vai lançar foguete, Cuba também vai lançar. Então, lança, Cuba lança, quero ver Cuba lançar. Brasil vai 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 lançar.